É você que saiu, Wallace! Você vem pra cima do cara e manda o cara sair, porra! Cortou, cortou! Pega esse passinho aí, Cicinho! Caralho, Cicinho! Certinho no pé, você não pegou, mano! Corta lá, Cicinho! Fala, Ney! Caralho, Lec Monstro! Não erra um bote, hein? Não sei se eu deleto... Vamos, Wallace! Vamos, Ney! Vamos, Ney! Caixa, pai! Caixa! Vamos pra caralho! Vai na mala! Não sai disso, olha lá! Mas você tá colocando alguma legenda do vídeo? Não! É, escreve alguma coisa, mano! Tipo... É... Veja o que aconteceu e agora clica pra ver, né? É você, Bonino? Olha aí, ó! Na piscina! É! Quem não tocou no leque, esse bosta? Vai pro leque e já vai lançar! Vai pra quadra só fazer uma internet da quadra? É isso, mano! E os caras te xingar? Não, você não empata pra você empatar! É ok, Ney! Nossa, o time é assurro! Perdeu pro mais forte e perdeu pro mais fraco! A gente só não ganhou de voceiro! Mostra o campeonato do toquinho! A gente fez grande da gente e perde pro mais fraco! Perde pro mais fraco! Os dois mais fracos que a gente perdeu! Boa! Impressiona! Goleiro, gol! Vamos, Wallace! Vamos, Wallace! Tá com medo? Deu por cima! Goleiro, gol! Deixa isso aí! Ó o Neb, ó o Neb! O Neb, caralho! Vem fechando, vem fechando!